E o Ibama apreendeu nesta semana 109 aves silvestres em Itapuã, região a 40 quilômetros de Brasília. Os pássaros foram encontrados em uma casa localizada na região de Itapuã, a cerca de 40 quilômetros de Brasília. Entre as espécies, estavam 45 curiós e 22 sabiás, avaliadas entre 5 mil e 10 mil reais. O Ibama vai fazer todo o procedimento com essas aves, ou seja, fazer uma triagem, verificar a situação de cada ave dessa, o estado delas, se estão em condições de soltura. E aí sim, as que não tiveram condições de soltura, elas passam por uma quarentena dentro do centro de triagem do Ibama. E após isso é dada a destinação, ou seja, ou elas vão para um criador conservacionista, ou então elas vão voltar para a natureza. A denúncia foi feita pela Linha Verde, que é um serviço que o Ibama disponibiliza para denúncias. A ligação é gratuita e a pessoa não precisa se identificar. O número da Linha Verde é o 0800-61-8080. O número da Linha Verde é o 0800-61-8080. O número da Linha Verde é o 0800-61-8080. O número da Linha Verde é o 0800-61-8080.